Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nossos queridos quartos anos de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal. Eu sou a professora Mirth e hoje nós iremos falar sobre redes sociais. Mas antes da gente iniciar a aula, quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal da Seduc pra vocês ficarem mais atenados ao que acontece por aqui. Deixem seu like, deixem seus comentários. A gente sempre tá dando uma passadinha ali pra ver o que vocês estão pensando e de o que vocês estão falando, certo? Eu vi aí, em algumas mensagens, alguém falando sobre o eco do som. Esse eco, às vezes, ele é ocasionado, né, resultado do ambiente que a gente tá. Quando a gente tá gravando aqui, tem vários estúdios, tem salas que elas são bem mais amplas, são vazias, só tem só o local onde a gente faz a gravação. Então, geralmente, pode acontecer esse eco, né? Ou a depender aí do microfone da gente, que às vezes pode apresentar algum probleminha. Mas aí a gente vai se adequando e tudo vai melhorar, tá certo? E vamos à nossa aula, né? Falar de um tema aí que está muito presente no cotidiano de vocês. Quem é que não tem rede social ou acompanha alguma rede social aí do pai, da mãe, do irmão mais velho, da irmã mais velha, né? Redes sociais. Vocês conhecem esses símbolos aí que estão presentes? O Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter e o YouTube, né? Que é o que a gente tá utilizando aqui no nosso canal pra que vocês possam ter acesso a essas aulas. Os laços sociais, eles podem ser fortes ou fracos. Ou fracos, né? As interações que vão formar esses atos sociais e a depender do tipo de interação que a gente tem é que eles vão se fortalecendo ou vão se enfraquecendo. As redes sociais, então, elas são compostas de representações dos atores e suas interações, né? Essas redes sociais, elas se dão a partir dessas interações sociais que acontecem de maneira virtual. As redes sociais são formas de representar grupos sociais. Redes sociais na internet, portanto, representam grupos sociais e suas interações. E a depender do tipo de rede social, a gente utiliza um tipo de linguagem diferente, uma forma de falar que é diferente, se for uma rede social ligada à profissão, né? A você tentar divulgar ali uma marca, tentar divulgar sua loja, tentar divulgar a sua profissão dentro daquela rede social, é um tipo de linguagem. Já quando a gente utiliza a rede social para interagir com um amigo, acompanhar os nossos cantores favoritos, atores favoritos, né? Alguém que representa alguma coisa para a gente, a gente já interage de forma diferente. As redes online são sobre pessoas, e pessoas constroem valores sociais nesses sites. Então, essas redes online são pessoas. Se não tivermos pessoas, essas redes online, elas não vão existir, né? E essas pessoas, elas constroem valores sociais dentro desses sites. Nós temos aí o Facebook, o YouTube, o TikTok está sendo utilizado muito, né? Pela criançada, pelos jovens, o Instagram, e temos aí também o WhatsApp. Lembrando que nós temos que estar bastante atentos quanto ao que a gente poste, quanto ao que a gente vê também aí nessas redes sociais. Os pais de vocês devem estar de olho, acompanhando vocês ali, sobre o que vocês estão vendo dentro dessas redes sociais. Porque tem coisas legais, tem coisas positivas, mas também tem coisas negativas, e que podem oferecer, de certa forma, riscos a vocês, né? Então, eles devem estar sempre vendo o que vocês estão fazendo aí nessas redes sociais como uma forma de protegê-los. E sabendo aí que essas redes online, elas constroem valores sociais, aí vem o chamado de capital social. O que a gente ganha com isso aí? Dentro dessas redes sociais, vamos ver questões em relação à reputação das pessoas, por isso que a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, quanto a gente posta dentro dessas redes sociais, que pode, no caso, oferecer a gente coisas positivas ou negativas, pode fazer com que a gente seja muito bem-vistos ou muito mal-vistos, né? Então, vai interferir aí na nossa reputação. Essas redes sociais, elas vão oferecer para a gente também informações, laços sociais, vamos criar maiores laços sociais, a gente vai conseguir se comunicar de forma mais rápida, de rápida com parentes, amigos, ou conhecer novas pessoas que se encontram longe da gente, em relação ao espaço físico, né? E que vai nos aproximar através aí dessas redes. Faz com que a gente ganhe também popularidade, autoridade também está presente aí dentro das redes sociais também, e onde a gente tem que tomar muito cuidado também quanto ao que a gente posta, para não estar desrespeitando ninguém, porque existem os crimes, né? São o que acontece dentro dessas redes sociais, e vai dar a gente também maior visibilidade. As pessoas vão conhecer melhor a gente. Aqui, a gente tem um exemplo de redes sociais, uma forma de interação social que vai gerar sociabilidade, interação. Essa é da Pro, né? O Facebook da Pro aí, eu não quis pegar de outra pessoa porque a gente não tem autorização. Então, tem aí... A gente posta foto, geralmente as pessoas vão comentando ali, a gente vai respondendo, vai interagindo. Tem também um espaço onde a gente vai para o privado, pode conversar, interagir com pessoas. Isso é sociabilidade. Temos também aqui um canal que gera popularidade, né? Aqui está faltando um D, viu, gente? Mas é popularidade. O canal do YouTube, que é o que a gente utiliza aqui, o canal para vocês assistirem as aulas. De certa forma, a gente está sendo exposto aqui. Então, vai gerar popularidade. As pessoas vão nos conhecer mais. Eu não conheço todos os gostinhos de vocês. Eu não conheço vocês. Mas vocês podem me conhecer. Então, quando vocês me verem na rua, ou em algum local, ou no shopping, vocês vão me conhecer. Por quê? Porque vocês acessam a esse vídeo, a esses vídeos que a gente divulga aqui no nosso canal, né? Então, vai gerar o quê? Popularidade. As redes sociais diferentes podem prover ou promover valores diferentes aos indivíduos que fazem parte delas. Esses valores dependem não só da apropriação, de como a gente se apropria dessa rede social, mas, igualmente, das próprias ferramentas que essas redes sociais, elas vão nos fornecer. Por exemplo, o Twitter, a gente passa mais informações, dá opiniões, né? Mas essa interação, contato direto, assim, a gente utiliza mais através de quê? Do WhatsApp, né? Que, geralmente, é passado aí só para familiares e amigos, pessoas mais próximas. As redes sociais podem oferecer perigos? Pode, sim. Aí, nós temos uma imagem de uma mulher, né? Acessando a rede social. E tem várias câmeras. Por que essas câmeras, Pró? Porque o que... Só para poder representar o que você coloca em uma rede social, o que vocês colocam, tanto em relação a fotos, vídeos, quanto às próprias opiniões que são disseminadas aí nessas redes sociais, elas podem ser vistas por um número gigante de pessoas. Ah, Pró, mas eu coloquei uma foto, quem vai ver só são meus amigos. Mas esses amigos de vocês, eles podem passar para outros amigos deles, que, assim, vai disseminando, disseminando. E aí, quando vocês... se derem por si, uma inúmera quantidade de pessoas já estão tendo acesso ali a fotos, vídeos e opiniões de vocês. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Fora que não dá para vocês conhecerem todo mundo que está em uma rede social. Principalmente com uma rede social pública, né? Não for privada, não for aquela que você seleciona quem que vocês vão aceitar ou não. Então, se entra um intruso ali, que é o chamado de fake, né? Eles podem ter acesso a todas as informações de vocês e disseminar isso aí. Cuidados no mundo digital. Que cuidados que a gente deve ter? Evite dar detalhes da vida pessoal em redes sociais e aplicativos, como endereço, imagens de filhos pequenos, né? Ou dos irmãozinhos pequenos de vocês. Dá o check-in, pode revelar hábitos de consumo, de horários, alertando a larápios, né? Ou seja, quando você dá o check-in ali, MIRTE está no shopping do Levar. Está o horário. Aí, todo dia, vocês colocam, né? Postam uma foto e colocam lá. MIRTE está no shopping do Levar. Então, as pessoas, elas podem ali ir investigando a sua vida, sabendo que horários você está em determinados locais. que podem gerar um risco aí a vocês de roubo, né? De sequestro. Então, essa questão aí de check-in é muito importante, tá? Ao postar um documento para mostrar como era a sua aparência no passado, o usuário também pode expor dados. Como, por exemplo, mostrar a foto do RG, né? Ou números, como é o caso do CPF, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Quando você posta a sua foto do RG, você pode estar mostrando ali a sua assinatura e alguém pode utilizar isso para poder futuramente aí fazer um plágio, né? Da sua assinatura. Se o perfil em redes for profissional, não misture postagem de pessoas. Quando a gente tem um perfil ali que é só profissional, por exemplo, a PRO vai fazer um Instagram da professora MIRTE e não da pessoa MIRTE. Então, a gente tem que ter o maior cuidado para a gente estar postando coisas só referentes ao profissional e não misturar as questões pessoais. Jamais invente. Em um mundo conectado, mentiras têm pernas curtas, né? Até porque se vocês colocarem lá no Google, né? O nome de seus pais, o nome dos seus tios, o nome de vocês, ou de qualquer outra pessoa, dá para você descobrir muita coisa. Quando vocês colocam lá o nome da PRO, MIRTE, MIRTE de Queiroz, Soares Santos, ali já dá para poder identificar os concursos que eu já fiz, né? Se meu nome está publicado em algum diário oficial, se eu estou processando alguma coisa, ou estou recebendo um processo, dá para identificar tudo a partir do nosso nome, né? Então, nunca invente nada aí em redes sociais. Mentiras têm pernas curtas. Fora que se você estiver criando uma mentira de alguém, você pode ser processado por isso. Segure seus preconceitos, respeite as diferenças e não seja agressivo nas publicações, muito menos nos comentários alheios. Então, tome cuidado com o que você fala, segure os seus preconceitos, né? Às vezes tem uma temática lá que é bastante polêmica e você quer dar a sua opinião e é uma opinião preconceituosa. Cuidado com isso, vocês podem ser processados por isso. Vocês, como são crianças, não vão responder, né? Judicialmente é isso, mas os pais de vocês podem responder por vocês, tá? As senhas nunca devem ser as mesmas das contas bancárias e dos cartões de crédito. Quando os pais de vocês vão criar uma senha, eles nunca devem colocar aí a senha do cartão para uma rede social, porque pode ser hackeada, né? Ao usar o computador ou o celular de terceiro, sempre apague as senhas e dados das contas. Hoje, o WhatsApp, ele permite a gente utilizar no próprio computador. Então, você pode conectar o seu WhatsApp no computador. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não deixar conectado. Ao utilizar o computador de alguém, a gente desconectar antes de sair. Porque se só fechar, ele vai continuar ali conectado. Assim como quando a gente usa uma lan house ou até mesmo um celular, um computador, um notebook de outra pessoa, um tablet, e a gente for entrar em uma rede social, tem uma opção lá que é para salvar senha, né? A gente tem que estar atento para a gente não deixar salvo ali essas senhas e as nossas contas em computadores aí de terceiros. Usuários de aplicativos de namoro sempre devem marcar os primeiros encontros em locais públicos, deixando alguém avisado sobre com quem estará. No caso de vocês vocês que são crianças, vocês não usam, né, esses aplicativos de namoro. Mas vocês têm que tomar muito cuidado porque nós temos os chamados de pedófilos, que são pessoas adultas que entram em contato com crianças querendo marcar encontro. No caso de vocês, nem em locais públicos, vocês não devem ir de forma alguma, né? Então, se isso acontecer, algum tipo de proposta dessa, vocês têm que falar para os pais de vocês e não entrar mais em contato com essa pessoa, que pode oferecer um risco para vocês. Mas, no caso de uma pessoa adulta, quando ela vai marcar um encontro com alguém, obviamente deve ser em um local público, né, para que isso não ofereça risco a ela. Uma vez que as pessoas podem usar fotos de outras pessoas, nomes inventados, né? Então, a gente tem que ter cuidado. O Brasil vive em um clima de acirramento político. Qualquer comentário mais pesado vai gerar alguma reação. Seja moderado na tréplica, né? Então, quando alguém comentar alguma coisa em relação à política e vocês não estiverem de acordo com aquilo ali, tome cuidado com o que você posta, né? Geralmente, tem a opinião de alguém. Caso seja algo que vai ser ofensivo, evite, não comente nada. Cada um tem o direito de se expressar, se expressa em sua rede social, porém, de forma moderada, sem ser ofensivo, sabe? Jamais entre de cabeça em polêmicas do momento. Cheque a veracidade da informação em mais de uma fonte. Não passe adiante correntes de WhatsApp que costumam ser disseminadoras de fake news, que a gente já falou sobre as fake news, né? Que acontece aí, que são notícias falsas. Quantas notícias falsas, quantas fake news a gente não viu aí em relação ao coronavírus, né? E que se a gente for disseminando essa mentira, né? Em relação a uma doença, pode gerar problemas futuros. Então, cheque em mais de uma fonte se aquela informação é verdadeira e não passe adiante correntes de WhatsApp. ainda sobre os períodos das redes sociais, das redes sociais, nós vamos ver um videozinho, né? Um pequeno vídeo que fala mais sobre isso, tá? E aí 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 Carol recebeu um convite de uma nova amizade na rede social. Viu que tinham diversos gostos em comum e logo aceitou. A recente amiga se chama Mônica e agora as duas passam horas conversando sobre música, joguinhos e moda. Carol conta sobre a escola, seus amigos, sobre o grupo de música que mais gosta e seus programas de TV favoritos. Como pode existir uma pessoa tão legal e que gosta das mesmas coisas que eu? Pensa Carol. As duas combinam de se encontrar pessoalmente, mas em segredo. Porém, o que Carol não imagina é que a Mônica não é exatamente quem ela pensa ser. Desconfiada e preocupada com a filha, a mãe de Carol resolve olhar no seu computador para saber com quem ela conversava por tanto tempo no dia anterior. Olhando o histórico do comunicador instantâneo, ela vê o encontro que foi marcado após o colégio e logo percebe que sua filha pode estar correndo perigo. A mãe de Carol chega a tempo de evitar uma tragédia. Felizmente, a suposta Mônica se atrasa para o encontro. O caso é denunciado às autoridades e ambas voltam seguras para casa. A mãe de Carol explica que ela não pode passar informações para um estranho no computador, pois nunca se sabe quem está do outro lado da tela e orienta sobre o perigo de marcar encontros sem a permissão dos pais e o risco que ela estava correndo. Constrangida, Carol pede desculpas e promete que isso não acontecerá mais. Isso podia acabar mal, da mesma forma que não devemos conversar com estranhos na rua. Devemos tomar cuidado com estranhos no ambiente virtual. Dissemine esta ideia. Então, vocês viram aí os riscos, né? Que Carol estava correndo ao marcar um encontro com uma pessoa desconhecida. Às vezes, entra ali alguém que está conversando com vocês, que parece ser uma pessoa legal, mas a gente não sabe o que está atrás daquela telinha que está ali atrás e pode oferecer riscos muito grandes à nossa vida, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e os pais de vocês devem sempre estar atentos ao que vocês fazem aí, utilizando os computadores, os celulares, os tablets. Vocês viram que se a mãe de Carol não tivesse tido esse cuidado, poderia acontecer alguma coisa muito grave com a Carol, né? E, para finalizar a nossa aula, vou fazer um desafio a vocês. Vocês viram, né? Lá no início do nosso ano leitivo, tínhamos até uma musiquinha, né? Em ação, Caminhos da Educação, onde proporam a vocês fazer um vídeo de TikTok, né? Disponibilizar aí a Secretaria divulgar nas suas redes sociais, marcar a Secretaria de Educação, a Seduq, as escolas de vocês, né? E hoje, eu vou desafiar novamente vocês a fazer isso, a utilizar o TikTok, que também é uma rede social e que gera popularidade. O que vocês vão fazer no TikTok? Vocês podem dançar uma música, ou vocês podem fazer também alguma coisa teatral, imitação. Vocês vão divulgar nas redes sociais de vocês, marcar a Secretaria da Educação e marcar também as escolas de vocês para que a gente possa acompanhar aí o trabalho de vocês, o que vocês fizeram aí, que eu tenho certeza que vai surgir muitas coisas legais. Só que, preste atenção, cuidado com o tipo de música que vocês vão utilizar, cuidado com o tipo de imitações que vocês vão fazer, para que isso não acabe prejudicando a reputação de vocês. Lembrem, lembrem do que a gente falou anteriormente, que a gente falou que as redes sociais elas podem trazer coisas positivas ou negativas. Então, cuidado aí na escolha de vocês, mas a gente quer ver o que vocês sabem fazer. Então, dancem, cantem, ou façam algum tipo de teatro ou imitação. Marque a SEDUC, a Secretaria da Educação de Feira de Santana, e marque as escolas de vocês para que a gente possa acompanhar. Certo? A nossa aula, ela se encerra por aqui, essa aula de linguagem, mas daqui a pouquinho a gente vem com mais uma aula. Beijinho no coração de vocês e façam um vídeo. Tchau, tchau!